Oi gente, pra você que tá clicando aí pela primeira vez, meu nome é Kátia do canal Rosa de Saron, esse aqui, Variedades e do canal Rosa de Saron Artesanato. Se inscreve, dá o seu joinha, compartilha o vídeo, dá o like, né, seu joinha, ativa o sino, gente, pra receber as notificações. Eu acabei de fazer um vídeo pouco estranho, porque eu tô no mesmo cenário, gente, não reparei não. Gente, eu vi uma ilustração aqui no Facebook, que uma coisa que me chamou muita atenção, gente, e assim como Jesus falava pro parábola, e depois ele explicava pra os discípulos, assim mesmo é nos dias de hoje, eu vou passar pra vocês o que foi que eu vi, porque eu acho interessante, gente, pra passar assim pra vocês. Uma jovem, ela tinha uma cobra, uma piton, ela tinha como um animal de estimação, gente, e essa cobra, ela tinha a alimentação dela, tudo direitinho, era muito carinho que ela tinha por essa cobra. Dormia com a cobra, beijava a cobra, brincava com a cobra, e isso, ó, tempo, ela adquiriu essa cobra como todo animal, né, gente? Eu, longe de mim, que eu não quero um tipo de animal, tem a função dele lá, mas ele lá é o carro. Eu acho que ninguém em si tem admiração, quase ninguém, por cobra, eu não tenho. Tem gente que é adepto, tem gente até que é adorador de cobra, mas eu não gosto, né, gente? Eu não gosto, não gosto, aqui no interior eu já vi cobra, já vi cobra passando, tanto que aqui do lado de casa, meu esposo, ele limpa tudo, capina tudo pra rastejante, porque tem, gente, tem uma vez eu tava lavando roupa, e ela saiu da lavanderia, da lavanderia não é da máquina onde lava, não, do espaço, que era um quarto, que era a lavanderia, só tinha máquina de lavar essas coisas. E quando eu vi foi aquilo, correr, né? Às vezes também as bichas atacam, porque a gente toma o habitat delas, essas coisas todas. Então, mata, mata, ela deixa ela lá. Aí ela, essa menina, essa jovem, ela tava com essa cobra, e ali ela pegava, beijava, brincava, dormia todos os dias. Quando chegou um certo tempo, a Piton parou de comer. Parou de comer, ela botava os, como é, aqueles bichos, né, calunguinha, o rato, né, que chama, né, que tem outro nome lá. Aí botava lá o camundongo pra poder ela comer e nada, ela não queria comer e todo dia ela só ficava em cima da cama. Aí ela foi no veterinário. Quando chegou no veterinário, ela explicou ao veterinário como é que a cobra tava e tal. O veterinário disse, tem quanto tempo que ela parou de comer? Ela disse, ah, doutor, tenho tantos dias. E ela dorme com você? Dorme, sim, dorme comigo. Aí o veterinário perguntou, ela fica como quando você acorda? Ela continua na cama? Aí ela disse assim, continua. Ela fica toda espichada na cama, não fica mais enrolada. Todo dia quando eu acordo, ela tá toda estirada na cama e não tá comendo. Aí o veterinário disse uma coisa a ela, gente, que ela ficou horrorizada e abatida e muito triste. O veterinário disse, olha, sabe o que é que tá acontecendo com sua cobra? Ela parou de comer porque ela está reservando o seu estômago. E outra coisa, ela está amanhecendo todos os dias esticada na sua cama porque ela está te medindo pra poder lhe engolir. Tá vendo? Misericórdia, mas o sonho falou meu repito. Ela está te medindo pra ver se você cabe no aparelho digestivo dela. E essa situação dela não está querendo comer porque ela está reservando lugar na barriga pra levar muitos tempos te digerindo. Olha, gente, traduzindo. Sabe o que é que quer dizer isso? O que quer dizer? Sabe o que quer dizer isso? Que nem todo mundo que está perto de você é seu amigo. Às vezes a gente olha bem porque os botes mais doídos que dá das serpentes são das pessoas que estão perto de nós, gente. Nem todo mundo que abraça a gente é nosso amigo. Cuidado com as palavras que a gente recebe, né? Nós temos que ter cuidado com palavras que nós recebemos. Temos que ter cuidado principalmente servos e servais de Deus, com os tapinhos no ombro. Vamos ter cuidado, vigiar com os elogios. Vamos ter cuidado com aquele você prega, você faz, você é o melhor, você é isso, você é aquilo, Deus lhe usa. Vamos ter cuidado. Sabe por quê? Porque o bote que mais dói, a pedrada que mais dói é aquela que vem de perto, não é a que vem de longe, não. Então vamos vigiar. Porque assim como aquela cobra, aquela menina tinha aquela cobra como um ser, assim como uma pessoa, praticamente, pra botar na cama, pra dormir, pra cuidar. Então vamos ter cuidado com quem tá perto da gente, as intenções da pessoa, né? Então vamos vigiar. Não é todo mundo que tá perto da gente. Às vezes você tá achando que é aquele colega seu de trabalho. Às vezes você tá achando que é aquela pessoa que tá perto de você, que é seu amigo, que toma um copo de cerveja com você. Ou até mesmo que tá dentro da igreja lhe abraçando, lhe dando tapinha no ombro. Muitas vezes você tá achando que é seu amigo, mas vigie. Por isso que o Senhor falou vigiar e orar e vigiar primeiro, porque você tem que vigiar. Porque se você orar só não vai dar resultado, mas você tem que vigiar primeiro o que é que tá ao seu redor. Foi o que Jesus falou aos discípulos quando ele foi lá, ó, orar. E o povo, ele chegava e encontrava só dormindo, só dormindo. Jesus depois falou certa feita, vigiar e orar, né? Porque você não sabe o que é que tá acontecendo ao seu redor. Então você tem que prestar atenção. Então que essa cobra, que muitas vezes tá perto da gente, não venha tá nos medindo. Às vezes essas pessoas tão medindo, tão bem perto de você pra sondar suas fraquezas. Sondar onde é sua fraqueza pra lhe atingir. Sondar onde é o teu desânimo. Saber das suas intenções pra poder ver na hora certa. E a serpente, ela é assim, ela é astuta, certo? Ela é astuta, ela não vai logo. O que foi que ela fez com Eva? Então vamos vigiar com quem tá do nosso lado. Vamos vigiar, gente. Pra que o inimigo não fique, porque ele fica nos medindo. Pra ver até onde é a nossa fraqueza. Onde é a nossa força. E tudo. E ali onde é a nossa fraqueza é que ele vai nos atingir. Vai tentar atingir a mim e você pra gente cair na presença de Deus. Mas vamos vigiar. Aí está repreendido em nome de Jesus. Viu, gente? Então é isso que eu tenho pra deixar pra vocês. Vamos vigiar. Beijo. Fica na paz.